E aí, parças! Beleza? Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar deixando os recentes do seu aparelho Android em forma de grade usando o Magisk. Pra você que não sabe, no Android 7.1 ou 7.0 pra cima, no Android Nougat, no build.pro você consiga definir uma flag pros recentes ficarem em forma de grid. Eu acho que esses recentes em forma de grid foram usados no modo tablet, eu particularmente não sei, eu não vou saber dizer pra vocês aqui. Mas, no Android 7.0 pra cima, o build.pro começou a aceitar essa flag de recentes com grade. E pra estar habilitando ela, você pode habilitar usando o Magisk e, como consequência, os seus recentes vão ficar em forma de grade. Aqui, no caso, eu vou abrir alguns aplicativos pra vocês verem. Eu já tô com o módulo ativado, mas, basicamente, os seus recentes ficam nesse estilo. Em forma de grade, enquanto você vai abrir uns aplicativos, eles vão ficando enfileirados. Então, tem muita gente que gosta, você aproveita bastante o espaço da sua tela. Infelizmente, você não tem mais os gestos, né, os recentes, você tem que tocar no xzinho pra fechar. Mas, se você gosta de uns recentes mais diferentes, você pode tentar usar esse módulo e você vai ter esses recentes mais diferenciados. Não sei porque o CoinCalc não quer fechar aqui, mas, é, deixa aí. Ok, como que a gente instala esse módulo? Simples. Primeiramente, abre aí o seu Magisk, né? Então, Magisk. Nele, você vai ali no canto e marca Downloads. Aqui o meu Magisk tá com o tema, mas é por causa do meu substrato. O seu vai tá normalzinho. Toca no botão de pesquisar ali em cima. Coloca aí por grid. Cadê? Grid. E já vai aparecer, ó, grid recentes for AOSP. Você pode tocar aqui pra ver as informações desse módulo e várias outras coisas. Aqui eu vou tocar no botão de download aqui. Toca no botão de instalar e você já vai instalar esse módulo. Aqui, no caso, eu já instalei, como eu falei anteriormente pra vocês, ó, esse grid recentes for AOSP. Aí você instala e reinicia o seu aparelho e já vai tá com esses recentes em forma de grade. Outra coisa aqui também... Cadê? Outra coisa aqui também é que esse módulo aqui, ele só vai tá pegando em aparelhos que rodam aí androides sem modificações. Ou seja, se você estiver rodando, por exemplo, o marrom da Samsung, o marrom aí da LG, da Sony, provavelmente você não vai conseguir ter esse estilo de recentes porque a fabricante, ela pode bloquear essa flag que a gente fala aqui. Mas, se você tem um módulo baseado no AOSP, Lineage OS, Restoration Remix, sei lá, Cosmic OS, essas vão tudo vai tá pegando por causa que elas são baseadas no AOSP, não tem muitas modificações dentro do sistema de recentes. Aqui no caso, eu tô usando a Cosmic OS, vocês tão vendo aqui, e esses recentes estão pegando bem de boazinha e vocês podem testar aí, também aqui tem alguns prints sobre esses recentes. E é basicamente isso daqui, pessoal. Aproveita esse módulo. Bye, bye! Tchau, tchau!